Eles venderam mais de 80 milhões de discos pelo mundo, com sucessos que perduram até hoje, tendo um deles se tornado inclusive um viral no TikTok, e outro sido usado por Lady Gaga no seu mega hit Poker Face. Também foram, ao lado de John Lennon e Abba, um dos poucos artistas a fazer sucesso em lugares como África, China e países árabes, e se apresentaram até na antiga União Soviética. Com uma história confusa, farsas de bastidores e ousadias típicas dos anos 70 e 80, Bonney M foi uma banda que em 10 anos fez história, seja por ter em sua maioria integrantes negros e de diferentes nacionalidades, seja por suas canções chicletes de temáticas incomuns. Este é o Sócio Crônica e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura pop. Em 1974, Frank Farian, um cantor e produtor alemão, gravou um single chamado Baby Do You Wanna Bump? Era uma canção chatinha em que ele repetia sem parar a frase título com uma voz profunda criada em estúdio, e vocais femininos interpretados por ele mesmo cantando em falsete. Ao invés de usar seu nome, Frank creditou a faixa a um pseudônimo tirado de um programa australiano de detetives. Quando aquilo começou a se tornar um pequeno sucesso na Holanda e na Bélgica, Frank correu para uma agência de reservas e lá encontrou uma modelo de Montserrat, uma cantora jamaicana e um dançarino, para apresentarem a faixa dele em shows. A cantora e o dançarino desistiram, mas a modelo arranjou um dançarino da ilha de Aruba, do nome Bob Forell. Essa modelo se tornaria Mace Williams. Outra cantora também da Jamaica surgiria, Marcia Barrett, e ao lado da artista desempregada Liz Mitchell, enfim, elas completariam a primeira e mais famosa formação do grupo Bonnie M. Logo, as primeiras desavenças apareceriam na gravação ainda do LP Take the Heat Off Me. Segundo Frank, o produtor, somente seriam usadas as vozes de Lizzie e Marcia, por serem as melhores. Ele, então, criaria a voz masculina grave e a voz alta em falsete usadas nos discos, e que deveriam ser dubladas por Bob e Mace, respectivamente. Assim, enquanto a banda durou, Bob nunca cantou de verdade em um único disco. A resposta ao primeiro álbum oficial, contudo, foram bem mornas, o que forçou o grupo a sair por discotecas, clubes e até feiras rurais para chamar atenção. Sua grande chance veio quando foram convidados por um produtor musical de TV para se apresentar. Em 18 de setembro de 1976, após as 22 horas, Bonnie M. apareceu ao vivo em seus trajes ousados, e no final daquela semana, Daddy Cool virou o single número 1 na Alemanha. Em 1977, eles lançaram o álbum Love for Sale, obtendo sucessos como Belfast e Mabaker, que em 2009 teria seu sample utilizado por Lady Gaga. A música faz referência a Kate Barker, a famosa mãe de vários criminosos estadunidenses do início do século XX. A icônica e polêmica capa, com os quatro seminus e acorrentados, impediu o disco de ser sucesso no Reino Unido, porém. Mas, não impossibilitou de saírem em suas primeiras turnês. E em 1978, com Rivers of Babylon, eles conseguiram um single com grandes vendas pela Europa, o número 1 no chart do Reino Unido e seu maior hit nos Estados Unidos. Nat Fly to Venus, seu terceiro projeto, se tornou o álbum mais vendido do grupo, e gerou o single Rasputin, narrando a história do conselheiro místico russo. E sim, é a mesma canção que ressurgiu no TikTok, com jovens se exibindo. No ano seguinte, a todo esse sucesso e aclamação, o grupo se firmou no cenário com mais um álbum, Oceans of Fantasy, com um som que exaltava sua mistura de música branca e negra. Numa pegada europeia mixada com sons caribenhos, há exemplo de No More Chain Gang, uma canção de liberdade negra. O que, é claro, fazia todo sentido, uma vez que Frank Farrion, um homem branco, continuava por trás das letras. Com a entrada dos anos de 1980, entretanto, Bob Forell foi demitido por falta de disciplina. Embora o álbum de Natal de 1981 tenha sido um sucesso, os discos que se seguiram, decaíram em vendas e só voltaram ao topo, coincidentemente, com o retorno de Bob em 1984. Mas, para o produtor, Bone M começava a perder o interesse, e seu último álbum de estúdio, I Dance, foi considerado pouco inspirado e decepcionante. Logo após comemorar 10 anos juntos, em 1986, a banda se separou oficialmente. E aqui sua história fica um pouco confusa. Alguns membros abriram suas próprias formações, usando o nome Bone M, enquanto novos integrantes foram adicionados ao grupo de Frank. Em 1990, uma decisão no tribunal permitiu que os quatro originais, Bob, Liz, Maze e Marsha, podiam usar o nome, além de Frank Faria. Então, às vezes, no mesmo período, houve várias turnês, em diferentes países, todas sob o nome Bone M. Além disso, cada grupo lançou seus próprios discos, e versões dos hits antigos, e quase todas as produções, atingiram sucesso de público e vendas, comprovando sua relevância. Em 2010, contudo, logo após se apresentar num desses shows, Bob Farrell foi encontrado morto em seu quarto de hotel, aos 61 anos. Conhecido por seus trajes extravagantes, as calças, bocas de sino, e o peito nu, Bob era uma pessoa fantástica, mas bastante bizarro, segundo seu agente. Curiosamente, o vocalista que nunca cantou, morreu em 30 de dezembro, em São Petersburgo, na Rússia, exatamente na mesma data, e na mesma cidade, em que morreu, Rasputin, o homem tema, de seu single, de 78. Frutos de um produtor, audacioso, inteligente, por sinal, o mesmo cara, por trás da dupla, Milly Vanille, uma das maiores farsas musicais, do pop, e do final dos anos 80, Bone M, podia ter sido só uma banda forjada, para o sucesso comercial, mas, eles fizeram história, tanto pelo carisma, e poder visual, de seus integrantes originais, quanto, por suas canções diferentes, que ora falavam, de heróis mitológicos, e pessoas reais, ora, contavam histórias, e ainda assim, atraiam pessoas, e se mantém, relevantes mesmo, nos tempos atuais, seja, em regravações, por novos artistas, seja, num aplicativo popular, entre, o jovem, e. Legenda por Sônia Ruberti